O prefeito Edivan e sua equipe construiu uma vistoria nas obras de asfalto. Agora nós estamos aqui na Vila Pedro Brito e vamos conversar com o secretário de administração, Davi Bradão. Davi, você acompanha o prefeito mais uma vez em mais uma obra, em dois bairros, Vila Pedro Brito, com a questão do asfalto. Mais uma meta cumprida da prefeitura de Bacabal. Com certeza, mais um sonho realizado aqui na população de Bacabal. Nós sabemos a carência que tem de asfalto por nossa cidade ser muito grande. E o prefeito Edivan Bradão, quando assumiu, tem esse compromisso com a população. Colocando asfalto, melhorando a infraestrutura, melhorando a saúde, a educação do município. E aqui agora na Pedro Brito não é diferente. Estivemos agora há pouco na Coelho Dias, já estamos aqui na Pedro Brito. Então o benefício vai se espalhando por toda a cidade e a população feliz e satisfeita. Seu Cícero, morador antigo da Vila Coelho Dias, agradece à prefeitura pelo serviço prestado na sua comunidade. Está muito bom, muito bom mesmo, graças a Deus. A comunidade estava precisando. Estava precisando, nós estávamos precisando. E eu sabia que o Edivan Bradão ia fazer isso aqui. Porque ele teve muito voto aqui. Melhora um pouco o acesso, demais, né? Já pode entrar uma ambulância, pode entrar uma moto. A gente passa uma pessoa, aí tem esse acesso aqui para sair no Carvalho lá. A gente sai por aqui, pega a avenida ali, que é muito perigosa aquela avenida. Mas graças a Deus ele está fazendo isso aqui. Uma das maiores preocupações do prefeito Edivan Bradão é a qualidade de vida e a infraestrutura do município de Bacabau. Sobre isso, vamos conversar com o prefeito, que também está aqui ao lado da vice-prefeita Gracete Trabuça. Gracete, como é que a senhora, mais uma vez acompanhando o prefeito e mais uma ação, agora na Vila Coelho Dias, do asfalto, que há muito tempo a comunidade estava clamando por esse assalto? Olha, pois é, hoje aqui diretamente da Vila Coelho Dias, acompanhado aqui do prefeito Edivan Bradão. O prefeito ontem, que a gente nunca vai esquecer, aniversário ontem, mas todo o tempo, os elogios de ontem para ele, para o prefeito, desejando muitas felicidades para ele. E ele, na fala dele, ele agradeceu, mas também pediu também a cooperação de todos, da população, de quem trabalha com ele, para ajudar a gente a fazer o Bacabau. Ele sozinho, não faz, ele é o prefeito, mas tem feito um grande trabalho, um prefeito que tem atuado em todas as áreas. Um prefeito que começou, mesmo com o inverno, inauguramos escola, nós inauguramos uma escola muito grande, agora no Fala Cantando, inauguramos duas no povoado Alto Fogoso. E visitando as escolas, asfalto, a saúde, é um prefeito que não para, ele tem um cuidado especial com a cidade de Bacabau. E a gente fica feliz, chegou a vez da Vila Coelho Dias. As outras pessoas que estão clamando pelos bairros, nós vamos chegar. Lá no passado, a gente fez quase, eu acho que até 100% do Bacabau, mas o inverno é forte, já começou, né, buraqueira, como o povo chama. Mas a gente já está começando, o prefeito já está aqui, fazendo trabalho, procurando os lugares mais críticos, para ele poder estar resolvendo a situação e dizer, pô, Bacabau, confie, confie, porque a nossa intenção é cada dia fazer o melhor para essa cidade. Sra. Prefeita, Edivan, nós conhecemos com algumas pessoas aqui da comunidade, está tudo muito satisfeito com essa obra. Serão 22 ruas beneficiadas aqui nesse bairro. E também vai desavagar um fogo do trânsito, porque vai dar acesso a outras avenidas. E eles vão deixar de circular pela avenida da Estrela Bela Vista, que é um pouco perigosa para eles, né. Como é que o senhor se sente nesse momento, cumprindo mais essa meta da prefeitura de Bacabau? Com certeza, para mim, é um momento de felicidade em poder estar resolvendo e realizando o sonho do povo de Bacabau. Nós já estamos aqui hoje no bairro Pedro Brito, na Vila Coelho. Para nós é um momento de muita felicidade em estar recuperando todo esse bairro. Já autorizei, já falei com a empresa que eu quero todo o bairro recuperado. E isso me deixa feliz e também quero agradecer a compreensão dos moradores aqui da Vila Coelho. Esse povo que tem confiado na minha gestão e eu quero dizer a toda a cidade de Bacabau. A minha intenção, o meu desejo é esse, de continuar o meu trabalho na pavimentação asfáltica em toda a cidade de Bacabau. Sempre falei e continuo falando, vamos fazer 100% a cidade de Bacabau toda pavimentada. Nós temos responsabilidade, tem o carinho, tem o amor pela cidade. E nós estamos correndo atrás de recursos, de benefícios, para que nós possamos cumprir aquilo que eu disse para o povo de Bacabau, que é fazer a nossa cidade 100% toda pavimentada. Nós já estamos aqui hoje com essa frente de serviço. Quero aqui parabenizar a empresa pelo seu belíssimo trabalho, trabalho de responsabilidade, bem feito, de qualidade. É para isso que eu estou aqui, juntamente com a Graciette, fiscalizando a qualidade do serviço. E eu tenho feito isso em toda a cidade de Bacabau e vamos continuar a nossa missão cuidando da cidade de Bacabau. Obrigado, gente. Legenda Adriana Zanotto